Muito boa tarde minha Paraíba, sabadão aqui na tela da Silva TV Tambaú, o último Tambaú de verão desse ano e lógico, como sempre, para manter a tradição a gente vai trazer para vocês os melhores momentos dos três programas incríveis que a gente mandou aí para a galera que está nos assistindo. Boa tarde Magali Melo. Boa tarde Samia Maia, toda na bola, uma canga de bola maravilhosa. Você gostou Maga? E uma sairinha de renda, uma renda francesa querida, que não tem no Brasil Samia. Já estou com saudade dessa praia amiga. Eu também Maga. Como foi massa os programas de verão né. Olha eu acho que esse ano a gente conseguiu, eu acho não, esse ano a gente conseguiu reunir um time incrível de atrações né. Foram grandes bandas, grandes artistas, grandes entrevistas. Tenho certeza que a galera que está em casa curtiu, mas ainda vai curtir muito hoje, porque não acabou não meu amor. Ainda temos o nosso Tambaú de verão de hoje. E ó, que poderia chamar de Tambaú Retrospectiva né. É né. Retrospectiva, os melhores momentos desses três sábados. Adorei, adorei, realmente tem razão. Retrospectiva do Tambaú de verão agora. E nesse primeiro bloco, a gente vai trazer Banda Goque. Vai trazer Amigos Sertanejos. Joarê, isso lindo. E sabe o que mais? Aquela matéria que vocês viram no primeiro programa, que eu subi, fiz aquela escalada. Quase que eu morri do coração. Foi, mas não morri, sobrevivi e arrasei. Vamos ver agora. O Otávio me desafiou e eu topei o desafio. Boa tarde, bem-vindo ao nosso Tambaú de verão. Boa tarde. E aí que tá aqui ao meu lado é o Almir. Eu vou dizer uma coisa. Eu e o Otávio, a gente vai subir. Mas eu disse, não, tem que ficar alguém ali segurando essas cordas, porque eu nunca escalei isso, viu Almir? Mas não se preocupe, não vai cair. É tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tô confiando nos dois aqui. O Otávio já fez duas vezes, né, Otávio? Duas, nesse aqui só uma. Nesse aqui só uma. Aham. Mas já fez. É. Vamos fazer o seguinte, Almir. Fala pra gente aqui, pra quem tá em casa, pra mim também, como é o procedimento aqui? Como é que a gente começa? O procedimento... Primeiro a gente coloca esse... É bem simples, né? Primeiro a gente coloca o que a gente chama de cadeirinha. Cadeirinha. Trava direitinho. Agora vamos colocar o mosquetão, backup, né? O nome dessa modalidade aqui é escalada em dó. E olha só a altura desse paredão. Então, vamos embora. Deus me ajude, rezem por mim aí em casa. Meus telespectadores. Otávio! Vai, vai. Tá quase no topo. Aê! 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 Olha, o pau segura aqui na corda. Pode segurar na corda. Para a primeira vez foi muito bem. Foi! Pergou onda! Vai, vai, vai! Isso aí! Que onda, cara! Foi super legal, foi uma espelhinha bacana. Fiquei com medo, mas... Deu pra desenrolar, agora só fez. Olha lá em cima aqui. Vamos lá. Aqui é o mais alto, né? Vai puxar de raio. Agora vai. Boa! Oi! Boa! Chegamos no topo. Boa! É isso aí! E eu! Agora, mas você sabia que além de tudo, além de atleta, além de... o cara que faz a escalada, ele canta, né? Você sabe disso? Quem sabe, Ana. Canta, toca, compõe também, Otávio? Também. Polivalente. Polivalente. E agora a gente vai lá pra praia. Vamos para o palco do Tambaú de Verão, porque ele vai cantar pra gente. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And up of that she smelled like. Every day discovery something grander. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovery something grander. I'm in love with the shit. One day came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are free, 50 so go what we can eat. Fill up a bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about sweetness hour. How our family is doing okay. Living in a taxi, kissing the taxi. Tell the driver, make the radio play. I'm singing loud, gay. We will know I want your love. Your love has sent me for somebody like you. Come on down, follow my lead. Let me be crazy, don't let me say, but let's don't talk too much. Grab all my ways, step, put that body on me. Come on down, follow my lead. Come on down, follow my lead. I'm in love with the shit, boy. You should do like a man, baby. I know my heart is falling. I'm in love with your body. Last night when we went wrong. And now my bed is hell like. I'm in love with your parents. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Agora é o seguinte, galera. Quero convidar todo mundo pra bater palma com a gente assim, ó. Pra ficar bonito, vamos nessa assim, ó. C'mon be my baby, c'mon. C'mon be my baby, c'mon. C'mon be my baby, c'mon. Come on, be my baby, come on 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 I'm in love with the shape of you With the shape of you like I'm in there I feel my mind just for a little too I'm in love with your body Last night you were in the room And all of that she smelled like The wicked and scabarys are in the room I'm in love with your body Come on, be my baby, come on I'm in love with your body Come on, be my baby, come on 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 And it's very safe and brand new I'm in love with the shape of you Amigo sertanejo no tambaú de verão Come on, be my baby, come on Cante com a gente, sabe mais? Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E o quê? E o chaminha vai Vai na fé A palma da mão A palma da mão E diz a ela E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Amigo sertanejo Vai João Pessoa E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé E a gente A palma da mão A palma da mão A palma da mão Maxtapia E o vinho do bom A taça e sua A palma da mão A talkedia A palma da mão A palma da mão E tu não tem Foi uma prova O que querem Eu aparelho E o vinho do bom A palma da mão Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Que é uma linha completa E também pra quem não tem, mas quer cuidar do rosto A gente também tem esse novo agora Lembrando a vocês de casa Que comprando dois produtos da linha Cuide-se-Bem Você já tem 20% de desconto, né Manu? É isso aí Meu filho é desconto que só é 25%, 40% Os meninos vão se dar bem nessa promoção do Boticário? Vão sim Temos pra todos os homens Pra todos os estilos Homem mais aventureiro Homem que gosta de fragrâncias mais amadeiradas A gente tem pra todo mundo Não só perfume, viu meninos? Tem ó, creme pra barbear Pós de barba Calmante pra pele Boticário tem uma linha super completa, né? Isso mesmo Inclusive a gente também tá com lançamento, viu? Perfume novo do Arbo Que é esse aqui, ó Que ele já veio lançamento Mas com 20% de desconto já Gente, fica muito barato R$17,90 um desodorante Com a qualidade do desodorante do Boticário Agora eu queria mostrar pros meninos Que eu sei que este perfume aqui Ele tem um verdadeiro fã-clube Tem sim, o Malbec Temos todos os Malbecs A maioria deles está com promoção Então assim O tradicional que a gente É o que mais a gente vende, né? Ele tá com 5% de desconto Ele tá saindo por R$19,90 Preço ótimo Sim, preço ótimo Pra os amantes do Malbec Um que eu acho muito bacana Esse aqui Ele não tá na promoção Mas vale muito a pena Porque ainda tem um preço muito bom Mesmo sem estar na promoção Tem um preço incrível Que é o Omni Black Tô dando uma dica, viu? Que é o meu preferido Masculino aqui O meu Agora vamos pra cá, Manu Vamos pra cá Porque eu tô vendo que tem mais coisa aqui Essas fragrâncias aqui Eu já usei praticamente todas Eu usei o Free O Tati O Cecita Eu nem sei se ainda tem o Cecita Aí eu vou aproveitar também Só terminar essa matéria Eu já vou fazer as minhas compras Manu, tem mais promoção por aqui? Tem, né? Temos sim Temos a linha do Make B Que eles estão com 20% de desconto O Make B O tradicional ele tá com 30% Que aí tem mais desconto ainda Ele fica por R$109,90 Uma fragrância muito sofisticada, inclusive, viu? Ainda a gente continua com promoção Aqui desses perfumes Que são perfumes, é isso? Isso Eles são Uma concentração maior Então Hoje o LZ Hoje também É um lançamento Que ele tem Vaganças diferentes E é maravilhoso E tá Pra 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 Ela é Ela é Ela tá De desconto Ela dá Olha Que linda Gente Que perfil Quando É Brancelha Brancelha Vai viajar Não é o ouro, né? E Conv Aí Nas lojas Que O Pátio Recebido Pra Isso aqui Que a Mãe Mãe Obrigada Tudo De Sorte Aí E Mãe Mãe Muito Obrigada E Nós Dias 250 Promoção Balde Verão Do R Pra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mostra aí pra gente o que a Casetes mandou Menina, eu já tô vendo morango, amendoim, tapioca Vários sabores, vários sabores Ó aqui gente, castanha ao leite é o meu preferido, castanha e tapioca eu amo Delícia, até açaí tem? Tem né, tem né, uva, morango ao leite, sabores assim ó, limão, amendoim aqui ó, ela tá vendendo melhor do que eu gente Tapioca, tapioca, menino, tapioca ao leite, tapioca ao leite, tapioca ao leite, açaí, será que a gente encontra? Porque tem Tem, deixa eu ver aqui mais Açaí? Açaí, açaí? Maga, vem cá, Maga, olha esse aqui, Maga, esse aqui é a tua cara, esse aqui tu adora Minha amiga, eu não perdi tempo não, eu já peguei um monte aqui pra mim Que perigazinho Eu já peguei um monte aqui e eu já vou distribuir aqui no povo, viu? Vai distribuir no povo, vai Leite condensado Quem gosta de leite condensado aí? Maga, dá um de leite condensado aí Leite condensado Agora é o seguinte, gente Acasitos, pra quem não sabe Eu acredito que todo mundo já sabe Mas Acasitos é genuinamente paraibano, né, Lana? 100% paraibano 100% paraibano E outra coisa, viu? As frutas são as melhores Os produtos que Acasito usa são os melhores Por isso você vai ter o melhor picolé O melhor sorvete, o melhor açaí, o melhor tudo Que eu adoro, né? Eu sou fã da Acasitos Porque é o meu picolé preferido Todos os sabores é com a Acasitos Todo mundo vai almoçado e feliz Todo aquele jeito, sabadão O que vem pra hoje é festa Daqui a pouco a serredona Nos chupitas, mãe Olha a novinha tá pedindo e tá De catar doente Ela bebe a jeitura Ela foi E a novinha, Sânia, Duda Magali Senta, senta, mexe, mexe Ui! Aqui não brinca não, viu, pai? Ha, ha! Tamba o verão Senta Senta, senta A novinha tá pedindo Daquele jeito Eita, novinha Senta, 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 senta Senta, senta, senta E o povo tá lá Peste, 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 peste Ui! Eita, senta, 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 senta Eita, senta, 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 senta Eita, senta, senta Senta, balançar Eita, daquele jeito Na praia direto do bolso do meu bandaré João Pessoa, Maraíba, sim, senhor Família Ramonchina Eita, senta, 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 senta E verão é esse, hein? O que tem pra hoje é festa Quem tá feliz, faz barulho, por favor Show de bola Ai, meu Deus do céu Quando a gente fica vendo essas imagens É que dá mais saudade, né, Mara? É demais E, ó, essas duas bandas levantaram a galera mesmo E os encontros, né, dos dois Foi tudo, você cantou também, né, amiga? Cantei, foi muito bom, gente Ai, meu Deus, já tô assim, ó Com o coraçãozinho palpitando para o tambaú De verão 2020 2020 já Ai, mas vamos pro intervalo? Vamos, vamos Porque daqui a pouco tem um próximo bloco Que também tá recheado de coisa boa Vamos pro intervalo Que na volta do intervalo Eu vou contar um babado desse look dela pra vocês Ai, meu Deus Que a gente volta já E aí